E aí, mina, será que eu posso te abraçar um pouco mais? E aí, mina, por que que tanto mal você me faz? E aí, mina, você saiu da minha vida sem nem avisar Luminar, você me causou tantas coisas, momentos, pontos e ruins Só queria saber por que tudo teve que terminar assim Não entendo você, nem suas ações, fiz de tudo por você Pra você sumir nessas multidões Só me iludiu, usou e descartou e no fim de tudo ainda sorriu Difícil mesmo é saber que você nem nunca ligou pra mim Pagou de tantas coisas pra em tudo por um fim E eu sei, sei até muito bem Sim, eu sei muito bem que não fui eu que errei aqui Nem nunca dei motivos pra tu querer partir Então só me disse aquela garota que eu conheci realmente existir Ou será só uma das máscaras que em meio a tantas outras você deixou cair Ei, mina, será que eu posso te abraçar um pouco mais? Ei, mina, por que que tanto mal você me faz? Amém 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 Amém